Fala aí, pessoal! Beleza? Bom, vou dar mais uma dica aqui de arranjo de violão. Bom, pra quem não sabe, esse canal aqui eu coloco alguns vídeos de dicas para violonistas, tá? Você pode acompanhar aqui embaixo o canal. Aí deve-se dar uma olhada nos demais vídeos que eu já postei. Isso aqui acho que é o oitavo. E tem vários aí com dicas práticas para você que quer tocar, fazer uns arranjinhos legais. É diferente de uma forma fácil. Dessa vez eu quero dar um toque aqui sobre uma forma de você fazer uns acordes. É mais voltado para dedilhado, tá? Então é um esquema que você vai fazer os acordes, mas você vai usar preferencialmente só a corda 6, a 4 e a 3. Lembrando que a corda 1 é a de baixo, não a de cima. Às vezes o pessoal acha que essa é a corda 1, essa é a sexta. Então, corda 1, corda 2, 3, 4 e 6. Traz a câmera aqui, fera. Estou aqui com Josué. Josué fera demais aí, cameraman aí, formado em Harvard, com pós-graduação em Yale. Pensa assim, que você vai usar só essas cordas, tá? Cara, é um arranjo bem da hora, particularmente eu acho muito legal esse arranjo. Só que preferencialmente você vai usar só essas cordas. Aí como é que funciona? Você quer fazer, por exemplo, um Sol. Aqui no Misão, você vai achar o Sol. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Aí você vai colocar o seu dedo na corda 3. Ó, pensa assim comigo. Você sempre vai usar dois dedos só. Em qualquer... Tudo que eu vou fazer nessa aula, você só vai usar dois dedos aqui. Quando o dedo, o dedinho, por exemplo, está na casa do lado da do Sol, quer dizer que é maior. Então, isso aqui é um Sol maior. Se eu recuar, colocar na mesma casa, vira um Sol menor. Certo? Então, vamos lá. Isso aqui, então, é um Sol maior. Se eu avançar, eu estou no Sol. Cada casa equivale a meio tom, certo? Se você não sabe disso, vê as primeiras vídeo-aulas lá que você vai ver direito isso aí. Sol. Sol sustenido, Lá. Se eu fizer com o dedo aqui, agora vai ser um Lá. E o dedinho aqui aberto, Lá maior. Se eu fechar... Traz mais perto aqui, ó. Se eu fechar... Lá menor. Posso fazer com esse dedo. Então, se isso é um Lá menor... Lá sustenido menor, Si menor. Si menor. Dó menor. Se eu avançar... Lembrando que quando o dedo está uma casa para frente desse, quer dizer que é maior. Então, isso é um Dó maior. Isso é um Dó menor. Isso é um Ré maior. Isso é um Ré menor. Por que Ré? Porque esse dedo aqui está no Ré, ó. Mi. Fá, Fá sustenido, Sol. Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Dó sustenido, Ré. Ah, Duda, então faz aí para mim um... Um Fá maior. Mi. Fá maior. Certo? Fá menor. Tá bom. Vamos colocar... Pega a cadeira ali, senão você vai cansar. Pega a cadeira aqui, ó. Pode botar aqui. Nosso cameraman aqui está muito cansado. Você trabalhou demais hoje, né? A Josué. Ó. Então, vamos lá. Mas qual a utilidade disso, Duda? Cara, um milhão de utilidades. Se eu estou tocando uma música, por exemplo, em Sol, que ela é Sol, Dó e Lá menor, por exemplo. E volto para o Dó. Olha eu fazendo dedilhado como é que vai ser. Sol. Vou para o Dó. Onde é que está o Dó? Sol. Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. Onde é que está o Lá menor? Lá menor. Lembrando que quando o dedo está na mesma, é menor. Quando ele está na casa do lado, é maior. E aí, caiu no Sol. Por exemplo, vou fazer uma música aqui, ó. Que é Sol, Lá menor, Dó e Ré. Lá menor. Dó. Maior. E Ré. Certo? A música está em Ré. Vou achar o Ré aqui. Mi. Fá, Senido, Sol, Senido, Lá, Senido, Si, Dó, Senido, Ré. Maior. Vai fazer conta que a música é Ré. Si menor, Lá maior e Sol maior. Então, Ré maior. Si menor. Aqui é o Si menor. Na mesma casa, né? Lá maior. Aqui é o Lá. Então, ele é maior. Bota o dedinho ou outro dedo aqui aberto e não fechado. E Sol maior. Então, só reforçando. Você vai achar com o indicador a nota que você quer. Ah, eu quero um Lá. Mi. Fá, Fá, Sostenido, Sol, Sostenido, Lá. Se eu colocar o dedo do meio, que seja, aqui na corda 3, ó. 1, 2, 3. Na mesma casa do indicador, isso vai ser um Lá menor. Porque eu estou fazendo a terça menor dele aqui. Eu não vou entrar em teoria agora para não complicar. Mas depois a gente vai ver isso aí no curso de teoria musical que eu vou postar. Menor. Se o dedo estiver na casa do lado, é maior. Lá maior. Lá menor. Sol maior. Sol menor. Ah, Duda. Aqui é o Sol. Aqui é o Fá Sostenido. Aqui é o Fá. E o Mi, como que é? Sem nada. Mi menor. Mi maior. Porque é como se eu estivesse com os dedos aqui, né, ó. Tá? Então vamos lá. Vamos tocar uma música aí. Vamos fazer uma coisa espontânea em cima do campo harmônico de Sol. Sol eu posso usar Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor e por aí vai. Então vamos lá, ó. Fazer alguma coisa espontânea aqui, só para você ouvir a sonoridade como fica legal. Mi menor, Dó, Lá menor, Si menor, Ré e Sol. Agora a música tá em Ré. Vamos trabalhar, ó. Essa dedilhada aqui, por exemplo, tem uma música minha chamada Em Ti. Tem aqui no meu canal. Se você ouvir, você vai ver que a música inteira é isso que eu faço. Tem uma outra que chama Procuro por Ti, Jesus. É em cima da tonalidade de Ré. É basicamente isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Ré, Dó sustenido menor, Si menor, Lá maior, Sol maior, Fá sustenido menor, Mi menor e o Lá. Opa, fiz menor, tá vendo? Se você bota o dedo aqui é menor, então eu viajei. Esqueci que eu tava em Ré, esqueci que eu tava em Sol. Entendeu? Então, ah, Duda, e se a música tiver em quanto tempo? Deu? Oito. Oito. E se a música tiver em Dó? Mesma coisa, faz de conta que a música é Dó, Fá, Lá menor. Vai, que seja. Vem aqui no Dó. Em vez de eu fazer o Dó aqui, vou fazer aqui, ó. Lá menor, em vez de fazer aqui, vou fazer aqui. O Fá, em vez de fazer aqui, vou fazer aqui. E o Sol, sei lá, acaba, vai. Então vamos lá, uma música que seja Dó, Lá menor, Fá e Sol. Eu vou tocar do outro jeito agora. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma dica aí que dá pra você aplicar em muita música, principalmente música em Sol, música em Ré, música em Dó e tal. Beleza? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo, que eu tento responder na medida do possível. E a gente vai se falando aí. Qualquer dúvida, também acessa o meu site aqui. Tá aparecendo? www.eduardofuldberg.com.br Lá eu disponibilizo um curso de teoria musical. Aqui eu não pego muito teoria. Aqui que é sétima, o que é menor, o que é maior, o que é diminuto, eu não pego aqui. Mas lá no curso, que tá disponível online, grátis, em PDF, você pode baixar e fazer o que você quiser. Tem um curso lá, imprimir e tal. Lá eu explico direitinho sobre escala, campo harmônico e tudo mais, com uma linguagem bem simples e fácil. Beleza, pessoal? Então, fica aqui mais uma aulinha. Espero que você goste. Lembre-se que Jesus te ama. Jesus te ama. Mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, mesmo que você duvide, ele te ama. Como eu falo, tem muito crente denegrindo a imagem do Evangelho, falando besteira, né? Gente que não entende que a bandeira de Jesus Cristo é o amor, né? Então, a gente tá aí tentando mostrar pras pessoas que o cristianismo é uma coisa boa. Tem crente que não é uma coisa boa, que tá falando muitas neiras, fazendo muita besteira. Mas não pensa mal de Jesus por causa deles, não. Jesus é bom, Jesus é amor, ele te ama e quer dar um jeito na sua vida. Tem um versículo que fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você duvida? Entrega, você vai ver. Só que entrega de verdade, que ele vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima videoaula aí, se Deus quiser. Falou, pessoal! Falou, pessoal!